Muitas obras tratam de assuntos e problemas contemporâneos. Observe o trabalho da artista Berna Reale. Algo te incomoda? O que? O que faz você pensar sobre o mundo? Segundo Berna, são essas perguntas que movem os artistas. As fotografias da série 2013 trazem uma reflexão sobre violência e autoridade. Mostram força e muitas vezes chocam o observador. Esse choque pode servir como meio de ligação entre público e obra. Em quais personagens a artista se transforma? Quais símbolos Berna carrega? O resultado do encontro desses símbolos, utilizados pela artista, cria novas representações. Em Substrato Econômico 2, o artista André Komatsu espalha vários pedaços dourados pelo chão da exposição. Você consegue identificar o material utilizado na obra? São fragmentos de tijolos de concreto, pintados com tinta ouro. Qual seria a sua reação ao encontrar essa obra em outro ambiente, na rua, por exemplo? Agora que você já sabe o nome e o material, você consegue fazer alguma relação com o seu cotidiano? O que você já sabe o nome e o material, você consegue fazer alguma relação com o seu cotidiano? O que você já sabe o nome e o material, você consegue fazer alguma relação com o seu cotidiano?